A tensão entre Kiev e Moscovo continua a subir. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro a exercício na Ucrânia voltou a afirmar que o país nunca reconhecerá a anexação da Crimea e alertou para a possível ressurreição da União Soviética. O maior desastre deste século será a ressurreição da União Soviética, aquilo que Putin quer claramente. E este tipo de ideias perigosas têm o apoio da maioria da população russa. Estas declarações seguem-se às acusações sucessivas de que a Rússia e os agentes do FSB estiveram por detrás das ações dos atiradores furtivos que mataram uma centena de pessoas durante a revolta na Praça Maidan. Moscovo continua a negar estas acusações e insiste na necessidade de defender os cidadãos russófilos que, segundo o Sergei Lavrov, serão discriminados na Ucrânia. O maior obstáculo à solução da crise está dentro da Ucrânia. Este obstáculo é o facto de as autoridades ucranianas serem incapazes de respeitar completamente e em igualdade os direitos de todos os ucranianos, sem exceção. Enquanto prossegue o braço de ferro político-diplomático, a Rússia continua a separar as águas na Crimea. Esta sexta-feira, cerca de 200 cadetes da Academia Naval de Sebastopol deixaram a península depois de terem recusado vestir os uniformes russos.